Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimentá-la a si, a Sra. Secretaria de Estado e a todos os Srs. Deputados e dizer que acompanhamos este requerimento da iniciativa do Graal, até porque achamos que é muito mais lógico e faz muito mais sentido esta audição ter pergunta-resposta para que os grupos parlamentares que assim optarem. Aliás, é uma coisa que nós temos vindo a defender para todas as audições nesta Comissão e por isso acompanhamos este requerimento da iniciativa do Graal. Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimentar uma vez mais o Sr. Secretaria de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Bom, não existe curioso o Partido Socialista falar que tivemos aqui a Ministra da Justiça, tivemos, é verdade, temos hoje o Secretário de Estado, é verdade que temos, mas requerimentos protestativos. É que o Partido Socialista chumbou, chumbou a vinda da Ministra da Justiça e chumbou a vinda deste Estado que está aqui hoje. Portanto, o Partido Socialista não quer saber a verdade. Essa é a primeira nota a tirar desta audição. E porque não quer saber a verdade, também chumbou há pouco o requerimento feito pela iniciativa liberal para a grelha ser mais alargada, porque achamos importante, e ser uma grelha de pergunta-resposta seria muito mais interessante para as pessoas lá em casa perceberem o que é que se está aqui a passar. Eu, deixa-me, por vezes este Governo parece que está a jogar ao jogo do mentiroso. É que quem mente mais fica com o nariz mais pequeno. Agora, nós precisamos saber é quem é que está a mentir mais. Mas alguém está a mentir neste Governo, esta é que é a grande realidade. Ao Sr. Secretário de Estado, é que disse que houve um pefelema realmente do Ministro das Infraestruturas no dia 26 de Abril. Confirma isso? Sim, ligou? Sim, atendiu o pefelema? Sim, o Sr. Ministro relatou-lhe os acontecimentos? Sim, estava preocupado? Não? O repórter ao CIS não foi a orientação minha? Isso foi o que o Sr. Secretário de Estado disse há pouco. Mas o Sr. Ministro, eu não sei se sabe quem é, mas tenho aqui uma fotografia dele até para se recordar. O Sr. Ministro, João Galamba, é este senhor que está aqui nesta foto, disse, foi Mendonça Mendes que disse para contactar o CIS, diz João Galamba. E está aqui. Quem é que lhe disse para contactar o CIS? O Gabinete do Primeiro-Ministro. Segunda pergunta, o Secretário de Estado, Adjunto Mendonça Mendes. Foi João Galamba que disse. Não foi ninguém do Chega, nem da IEL, nem do PSD. Foi João Galamba que disse. O Sr. Secretário de Estado, quem é que está a mentir? É o Sr.? É o Sr. Primeiro-Ministro? É o Sr. Ministro, João Galamba? Alguém está a mentir. E nós precisamos saber quem é o mentiroso neste jogo. Porque isto é um jogo. O Governo anda a jogar um jogo. O Sr. Secretário de Estado está aqui. Porque este Governo anda a jogar um jogo. Mas é um jogo cruel para os portugueses. É um jogo para desviar as atenções. Esta é que é a grande realidade. Evitávamos muitos problemas se dissessem uma coisa muito simples. Uma palavra muito simples. Verdade. Era aquilo que este Governo tinha que falar aos portugueses. Verdade. E o Governo e o Partido Socialista têm muitas dificuldades em lidar com essa palavra. O Sr. se precisava estar aqui e perder o seu tempo. E nós, deputados com o plenário de correr, se precisávamos estar aqui e perder o nosso tempo também. Se tivessem dito a verdade. Mas é que não dizem a verdade. Os portugueses só precisam saber uma coisa. Foi o Sr. que deu a ordem ou não foi? Quem é que deu? É que ao fim e ao cabo nós andamos nesta brincadeira há mais de um mês e não sabemos quem é que disse ao CIS para atuar naquele dia. Isto parece uma brincadeira de crianças. Isto é muito sério. Estamos a falar do CIS. Estamos a falar de uma coisa muito, muito, muito séria. E este Governo parece... Bom, isto não tem nada a ver connosco. Passamos aqui um bocadinho ao lado. Nós sabemos das dificuldades, como disse, do Governo lidar com a verdade. Escusávamos de estar aqui e pedir comissões de inquéritos ao CIS. Escusávamos disso tudo. Falem a verdade aos portugueses, Sr. Sra. Presidente do Estado. Respondam às perguntas. As perguntas que nós aqui lhe fizemos, que os outros grupos parlamentares fizeram e que vão fazer. Existiu ou não a conversa? Já sabemos que existiu. Qual é que foi o teor dessa conversa, Sr. Sra. Presidente do Estado? Diga, qual é que foi o teor dessa conversa? Uma chefe de gabinete tem agora mais autoridade com o Sra. Presidente do Estado ou com o Ministro? Nós precisamos saber disso também. Com todo o respeito que eu tenho pelos chefes de gabinete. Não isso está em causa. Agora, o que está aqui em causa é quem é que tem mais responsabilidade ou mais autoridade com o Sra. Presidente do Estado ou com o Ministro? Ou com o Primeiro-Ministro? Ou seja, nós precisamos saber qual é que foi a sua conversa com o João Galamba. Porquê é que o João Galamba está a mentir ou é o Sr. Sra. Presidente do Estado ou o Sr. Primeiro-Ministro que estão a faltar à verdade? É importante saber também isso aqui hoje. E estas são as perguntas que ficam. Não adianta estarmos aqui a fazer muito mais perguntas porque não existe muito mais coisas para perguntar. A realidade é esta. Quem é que mente aos portugueses? Se o João Galamba está a mentir aos portugueses, não pode continuar a ser Ministro das Infraestruturas. Tem que sair. Nós já pedimos isso variedíssimas vezes. Se é o Sr. que sabe mentir aos portugueses ou ao Sr. Primeiro-Ministro, também tem que sair. Lamento imenso, mas também tem que sair. Coisas distintas. E por isso, Sr. Deputado Pedro Pinto, a resposta é não. Não dei nenhuma ordem aos serviços de informação. E posso-lhe adiantar mais, Sr. Deputado. Aliás, na sequência da resposta que acabei de dar ao Sr. Deputado Pedro Delgado de Alves. Não dei, não falei, não falei com o SERP, nem com a Secretária-Geral do SERP, nem com o Chefe de Gabinete do SERP. Não falei. Ponto final. Continuando nas várias questões, o Sr. Deputado Pedro Pinto, tendo-lhe eu respondido à questão fulcral que tinha colocado, se tinha sido eu a dar a ordem, já lhe dei a resposta que é não. E quero também dizer, Sr. Deputado, que convido o Sr. Deputado a ouvir as minhas palavras e a ler com atenção a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas em toda a sua extensão, e repito, Sr. Deputado, e repito, e no seu contexto, Sr. Deputado, e no seu contexto, porque eu acho que nós ganhamos todos, e eu estou a tentar procurar fazê-lo, nós ganhamos todos em procurar ter muito rigor para um tema desta... É sempre bom o rigor, mas para um tema desta sensibilidade tem que haver o rigor. E eu, permita-me, e não me leva mal, Sr. Deputado, com o devido respeito, sim, eu tenho que concordar, aliás, com a Sra. Deputada Catarina Martins e aproveitar a intervenção da Sra. Deputada Catarina Martins para fazer uma divisão com o Sr. Deputado, e que o Sr. Deputado está num campo não democrático em que o Estado de Direito é algo que não interessa. E felizmente que todas as outras forças políticas sentadas nesta primeira comissão da Assembleia da República têm uma noção exata de sentido de Estado e daquilo que é a defesa do Estado de Direito. E por isso eu interrogo-me qual é a verdadeira... Qual é a verdadeira... O que é que verdadeiramente o Sr. Deputado do Chega quer esclarecer? O Sr. Deputado, permita-me, a minha impressão é que o Sr. Deputado não quer esclarecer rigorosamente nada, o Sr. Deputado apenas quer contribuir para o ruído. Sr. Deputado... Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar dizer que é lamentável aquilo que disse o Sr. Secretário de Estado. Não posso deixar passar em claro que disse que o Chega está no campo não-democrático. Se nós estivéssemos no campo não-democrático não estaríamos aqui... Oh, Sr. Deputado do Rui Tavares, não falo muito porque hoje, se não fosse o Chega na Comissão de Economia teria ficado calado que era onde devia ter ficado. Porque não tinha direito a estar a falar e foi o Chega que deixou falar. Sim, não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Não, não, ali na Comissão de Economia não tinha. Sabe que não tinha. Sabe que não tinha. Não lhe admito, Sr. Secretário de Estado, que diga que o Chega está no campo não-democrático. Não lhe admito. Porque nós estamos aqui porque fomos eleitos pelos portugueses. Por voto dos portugueses. E por isso o Sr. tem que respeitar os votos que lhe deram a maioria absoluta e os votos que nos deram 400 mil votos e que nos deram 12 deputados. Esse voto tem que ser respeitado e o Sr. faltou ao respeito a esses portugueses que votaram no Chega. Em relação à lição, eu creio que já se percebeu que o Sr. não respondeu a nada. Ou seja, nós saímos daqui pior do que aquilo que estávamos ou iguais. Porque o Sr. não respondeu. Não respondeu quem é que mentiu. Se é o Sr. que está a mentir. Se é o Sr. Primeiro-Ministro. Ou se é o Sr. Ministro João Galamba. Diga a verdade de uma vez por todas aos portugueses. Diga. Quem está a falar a verdade somos nós. Foi o Ministro João Galamba que àquela hora, não sei se foi o deitado da hora, que disse aquilo que a Sra. André Neto disse há pouco. Quem é que lhe disse para contactar o SIS? Foi o Gabinete do Primeiro-Ministro. Mas quem? O Secretário de Estado, Adjunto Mendonça Mendes. Foi João Galamba que disse isto. Vamos deixar tretas mais uma vez. Vamos deixar histórias. A realidade é esta. O Sr. Sra. de Estado só tem que assumir. Dizer assim. Olha, o Sr. Ministro João Galamba enganou-se. Equivocou-se. Àquela hora, também já era uma da manhã, sete horas da audição, equivocou-se. É que eu, não sei se o Sr. viu a audição toda, eu vi, acompanhava a audição toda, estava lá e ouvia as perguntas em direto. Portanto, o Sr. Sra. de Estado só tem que dizer a verdade. É aquilo que pedimos. Dizer a verdade aos portugueses. Custa muito dizer a verdade aos portugueses. Evitamos estes embaraços, evitamos estes aliações, evitamos isto tudo. É só dizer a verdade. Eu talvez possa ser mais claro para poder expressar aquilo que verdadeiramente quero dizer nesta matéria. E, mais uma vez, vou tirar do concreto para ir ao abstrato. Não é possível, não é possível que quem não conhece qual é a informação, qual é o grau de classificação da informação, qual é o conteúdo dos documentos, o grau de risco que está associado àquela área governativa, esta ou aquela. não é possível a um terceiro, mesmo que seja membro do governo, fazer uma avaliação instantânea sobre a adequação de se fazer ou não uma comunicação. Não significa que não se tenha de fazer um esforço para listar as entidades que são suscetíveis a quem é suscetível de ser feito o reporte. E também lhe vou dizer uma coisa que diria do ponto de vista da minha bitola de atuação pessoal. Em caso de dúvida, em caso de dúvida nessa avaliação, eu reportaria também aos serviços de informação. porque o reporte aos serviços de informação não significa nenhuma, nem direta nem diretamente, qualquer ordem de atuação ou qualquer instrução de atuação. Ela significa apenas dar a conhecer de imediato aquilo que é uma quebra ou um comprometimento de segurança para que possa ser avaliado e no quadro dessa avaliação é dada a sequência que se entende dar. Música Música Música